Fala seus insetos, estamos juntos aqui para mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 7 personagens que podem chegar ultra no jogo Como assim, Léo? Ultra? Pra quem não sabe, tem uma raridade nova no Dragon Ball Legend Faz um tempinho já, que se chama Ultra Que ele é, vamos dizer assim, que ele é mais bravo do que Sparking, mano E chega praticamente ao mesmo nível de LF ou até mais forte, não sei Pelo menos o Goku Ultra veio muito forte aí pra rapaziada E o melhor, né galera? O melhor do personagem Ultra que é Free to Play Pelo menos esse primeiro personagem Ultra foi Free to Play Não sabemos os próximos, tomara que seja todos Free to Play Então, não é banner, você não gasta em banner Então eu vou contar aqui 7 personagens que podem chegar ultra no jogo, beleza? E até o final do vídeo, porque eu vou ler alguns comentários aqui Algumas pessoas que falaram que acham que pode ser o próximo Ultra Eu botei lá na comunidade pra vocês comentarem E tem muitos comentários aqui maneiros que eu vou ler pra vocês no final, beleza? Então, além da minha opinião, vai ter a opinião da galera também Sobre os personagens Ultra, show? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos rumo a 15k de inscritos Então, mano, deixou o like, se inscreveu? Comenta aí se você é inscrito novo e tal Tamo junto e vamos pro vídeo O primeiro aí, rapaziada, não tem como fugir É o Gohanzinho Super Saiyan 2 Ultra Da Saga do Céu Provavelmente vai ser ele, a minha aposta é ele, o próximo Ultra Porque, mano, se a gente for pensar assim O Goku Ultra foi muito icônico Porque foi o primeiro Goku que virou Super Saiyan tal Na Saga lá do Frieza Então, outra coisa icônica foi o Gohanzinho, né, mano? O Gohanzinho mitando lá contra o Cell Super Saiyan 2 Eu acho ele até mais carismático do que o Goku nessa Saga aí do Cell Porque, mano, na Saga do Cell O Gohan mitou mais do que o Goku mitou no anime todo Essa é a minha opinião, mano O Gohan mitou muito, mano Pra mim, o Gohan ali, ele ia virar o protagonista do anime, mano Porque ele já tinha ficado mais forte que o Goku Não, porque ele foi o primeiro a virar Super Saiyan 2, né, mano? Então, mano, meu Deus do céu Eu falei, agora o Gohan vai ser o protagonista Que não sei o que, eu sei o que lá Eu acho que até o Toriyama já falou uma vez sobre isso Que ele queria que o Gohan fosse o protagonista Mas só que o pessoal não deixou muito, né, rapaziada? O pessoal não gostava muito do Gohan protagonista No início do Dragon Ball Z Eles até tentaram com o Gohan maior Eles tentaram até que botar o Gohan um pouquinho de protagonista Mas não deu muito certo Então voltou o Goku, né? E aí o Goku foi o protagonista Enfim, eu tô falando um montão de coisa Mas eu acho que o Gohanzinho merece o Ultra aí Porque vocês sabem que o Gohanzinho virando Super Saiyan 2 É muito icônico Ia ser muito bravo, mano Eu acho ele demais, mano É o meu segundo personagem, vamos dizer assim, favorito E logo em seguida veio o meu primeiro personagem favorito Que é o Vegeta, né, mano? Eu também tô torcendo que ele seja personagem Ultra Porque veio o Goku, então tem que mandar o Vegeta, né? Mas eu acho que eles vão mandar o Gohan primeiro Eu acho, né? Mas se for mandar o Vegeta Qual Vegeta seria o Ultra, né? Então, o primeiro Vegeta que se transforma Super Saiyan 1 é muito icônico Talvez o Majin Vegeta também é muito icônico Muita gente gosta do Majin Vegeta Mas por ter um LF já lançado ano passado Não sei se seria bom lançar outro Majin Vegeta Não sei Mas seria legal também se viesse Eu gosto do Majin Vegeta Pra mim, a melhor forma do Vegeta é o Majin Vegeta O design tá muito bom Ele lança o Super Saiyan 2 Nossa, essa mano é uma delícia O Vegeta é bravo E aí tem outra teoria aqui Que eu vou falar aqui pra vocês Teoria Essa teoria aqui é meio louca, mano Se fosse o Vegeta Ultra O Vegeta da saga Dragon Ball Z Na primeira saga lá do Dragon Ball Z A saga do Saiyan Jin Que o Vegeta vira o Osaru Aí, Léo, como é que o Vegeta vai ser o Osaru Ultra, Léo? Me conta isso Então, a teoria que eu tive era assim O Vegeta chegar lá Pum, com a armadura quebrada e tal Aí na hora que ele mandar o Ultimate Já pensou? Fica um LF Ultra? Não sei, mano Isso aqui eu tô viajando Tô viajando na maionese Mas seria legal Tipo, se a Ultimate acertar e matar Vai lá e aparece LF Ultra Tipo assim, Legendary Finish Ultra Aí o Vegeta vira o Osaru O bagulho fica louco Nossa, essa é demais Porque a gente sabe que o Osaru Não tem como botar ele dentro do jogo A não ser se for só uma cutscene Só animação, entendeu? Mas na hora da porrada assim Não tem como botar um bicho gigante Então, se for uma animação de LF Tem como fazer o Osaru, entendeu? Só na animação de LF, entendeu? Então ia ser muito maneiro, mano Ele já pensou Legendary Finish Ultra E o Osaru gigante Nossa, mano Ia ser demais Ia ser demais Mas agora aqui vamos pro terceiro E esse também seria muito legal Que é o Vegito Vegito, porque muita gente tava comentando aqui Teve muita gente comentando o Vegito E eu acho que como seria? Eu acho que seria a dinâmica de fusão Seria bom pros Ultras Por exemplo O Goku e o Vegeta Já aparece assim do nada Tipo assim, você lança o personagem Você escolhe o personagem O personagem Ultra Aí o Goku e o Vegeta sim A imagem deles dois atrás E o Vegeta sim Talvez, não sei Aí começa a batalha O Vegeta e o Goku fazem a fusão Aqueles 5 segundos que tem do Ultras Se transformando Pode ser o Goku e o Vegeta fazendo a fusão E aí se transformando no Vegito Antes de começar a batalha Tá ligado? Ia ser maneiro também Ia ser maneiro E aí já vou colocar em seguida O Gotenks Que pode acontecer a mesma coisa Antes de começar a batalha O Gotenks e o Tranks fazem a fusão E aí vira o Gotenks E também o Godita O Godita também é a mesma coisa Pode ser que sejam os dois O Goku e o Vegeta Fazendo a fusão Antes de começar a batalha E aí começa a batalha Na forma de Godita Ia ser brabo demais, mano Ia ser muito brabo E eu falei Eles fazem a fusão assim O Goku e o Vegeta Só que o Godita é a fusão assim, né? E o Goku e o Vegeta Do Vegito é o brinco Então, correção aí Outro personagem aí Que a galera quer Ultra É o Broly, mano Legendário Super Saiyajin O Broly do primeiro filme lá Eles querem o Broly Ultra Muita gente comentou isso Cara, eu não quero o Broly Ultra agora Eu acho que Vegeta Goku E Gohan Tem que ser os primeiros Ultras Tem que ser os três assim Aí talvez pode ser o Broly depois Mas eu acho que o Frieza O Frieza eu acho que vai ganhar primeiro Do que o Broly Eu acho Sabe por quê? Porque os japoneses Amam o Frieza Eles acham o Frieza Tipo o melhor vilão Da história de Dragon Ball Entendeu? Então se você ver O primeiro LF de vilão Foi o Frieza Se eu não me engano Porque o Beard não é vilão mais, né? O Frieza até que ajudou a galera um pouco Mas o Frieza é o vilão, tá ligado? Então O primeiro LF de vilão Foi o Frieza E os japoneses amam o Frieza De qualquer jeito De qualquer forma Eles amam o Frieza Então eu acho Eu acho Que o primeiro Ultra De vilão Vai ser o Frieza Entendeu? Vilão entre as Porque todo mundo Às vezes é vilão no Dragon Ball Até o Goku é um vilão no Dragon Ball Mas enfim Isso aí é pra outra história E aí vamos falar O próximo personagem Muita gente falou o Broly, né? Eu acho que não Eu acho que esse daí é muito difícil E o último aí que a galera falou Foi o Tranks Que corta o Frieza no meio Aí eu não acho tão Personagem pra Ultra não O Tranks Eu acho que ele vai ser um LF E eu acho que ele vai ser um LF Tipo É De Meio do ano Assim, entendeu? Depois do aniversário Vamos lançar um LF Aí lança o Tranks Cortando o Frieza no meio Eu acho que ele é mais LF Do que Ultra Na minha opinião, entendeu? Então Fica aí galera Esses 7 Ultras aí pra vocês Com esses comentários Da teoria de vocês Qual personagem Ultra Você acha que pode chegar Na minha opinião Eu acho que vai chegar Ou o Gohanzinho Ou o Vedita Esses dois primeiros aí E talvez Se eles quiserem lançar A dinâmica de fusão aí Antes de começar a batalha O Ultra fazendo a fusão lá Ia ser maneiro Ou o Gotenks Ou o Gohan Ou o Gotenks Ou o Godita Ou o Vedito Então Um dos três Pode virar Ultra também aí Com a dinâmica de fusão No início da batalha Entendeu? Ia ser maneiro Então deixa os comentários aí Quem você acha que pode ser Ultra Então rapaziada Voltando aí Porque eu esqueci de falar Da galera que comentou Então o Moisés Fernando comentou Tem que ser o Vedita Primeiro veio o Kakaroto Agora tem que vir o rival Ó O Moisés Fernando Falou isso Concordo com o Moisés Tem que ser o Vedita Ou o Gohan Na minha opinião O Lucas Eduardo Falou que vai ser o Gohan Porque a transformação dele Foi muito marcante Na série do Dragon Ball Z Então aí ó Muita gente falando Gohan também Teve gente falando Broly O Marco Rocha Falou Saibaman Ultra LF Confia Aí sim mano Ultra O Saibaman Ultra mano Que isso Aí sim Então foi isso rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu